Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso modo carreira Exatamente, vocês clicaram pra caramba no joinha, por isso que eu tô trazendo mais um episódio hoje pra vocês Então cara, se vocês querem mais, mano, já esmaga aí, vamos tentar bater 30 mil likes E bora continuar as contratações pra ver qual time a gente vai formar aqui do Liverpool, velho Eu já fiz várias votações lá no meu Instagram, lá no meu Twitter, lá no Facebook E a última foi, será que a gente deve trazer o Cristiano Ronaldo para o Liverpool? Olha, eu vou responder daqui a pouco o que vocês falaram pra mim Porque antes temos relatório e sinais aqui sobre aqueles caras que a gente pesquisou Vou começar aqui com o Léo, ele é um lateral direito e 24 anos, ouro 79 Não é muito legal, né? Emanuel, também aqui 23 anos, ouro 78, ó, legalzinho o zagueirão reserva, 14 milhões, dá pra pagar Lucas Alário, atacante, 26 anos, ouro 81, 25 milhões Por fim, 19 anos, ouro 78, olha aí o delight que a gente falou Bom cara, o cara evolui pra caramba rapaziada Chegando a over 89 Mito, né? Dá pra gente tentar buscar 8 mil só o salário dele, de boa, né? Temos também um relatório final sobre o Thomas Part Day Tem 26 anos, over 80, 17 milhões o seu valor, né? Acho que não vale muito a pena Como eu disse pra vocês, a gente fez o zagueiro reserva, né? E as opções que a gente tem parcialmente São o Nacho Fernandes, de 22 milhões, com over 33 e 29 anos Emanuel, 14 e 500, Emanuel, velho Tem potencial 88, um potencial um só menor do que o delight, tá ligado? Lucas Fernandes, 23 anos, a gente não sabe o over dele, mas é um bom jogador também O Sara aqui, ó, over 78 com 20 anos Christensen, 40 milhões, aí já fica caro, né? Ó o Valejo, 19 milhões, só que o valor dele é... Mas o valor do salário é muito caro Mesma coisa aqui do Cellini, velho Eu prefiro ir no delight, rapaziada Sério mesmo, ó Melhor opção O garoto vai evoluir pra caramba Zagueiro reserva Zagueiro bom Vamos nele? Deixa eu perguntar pra vocês, vamos ver o que vocês acham Ele vai custar entre 19 e 200 A 26 milhões Vamos colocar uns 21 milhões aqui, né? E vocês votaram sim, devemos contratar ele Então, vamos negociar Vamos lá começar negociando propondo troca de jogadores Eu vou oferecer um zagueiro pra ver caso eles queiram um outro aí, né? A gente pode oferecer esse aqui, ó De 22 anos, over 74 Joy Gomes, o que vocês acham? Queremos um ponta esquerda Ok, vamos ver que outro jogador a gente tem na ponta aqui, então Vamos trabalhar José Morales, o cara que acabou de chegar aí do Klopp Que trouxe, eu não sei porquê, 31 anos Vamos lá, vamos ver 8 e 500, mano A gente conseguir tirar esse dinheiro já nesse Morales que a gente não vai usar Só vamos considerar a troca por Morales caso Hum, 16 e 400 Não, é muito dinheiro 16 e 400, hein? 12 e 300 a gente fecha negócio, velho Mais o Morales ali dá uma grana legal Hum, 16 e 400, velho 14 e 500 então Vamos lá, vamos fechar nesse meu termo Essa proposta é melhor, estamos de acordo, vamos manter o contato em breve Então tá aí Já nos desfizemos de um cara velhão que a gente não ia usar E ainda pagamos 14 milhões ali no The Light Já vamos negociar aqui então o salário porque eu já quero ele pro nosso elenco agora Ele quer fazer rodízio, é isso que vai acontecer, velho Nice Duração de contrato de 4 anos Sem multa recisória, eu concordo, não quero não Vamos falar de dinheiro O salário dele atualmente é 8 mil Eu vou oferecer então 20 mil pra ele Mais uma luva aqui, mano, ó Sou gente boa pra caramba De 500 mil O que vocês acham? Muito pouco, muito baixo Vamos enviar pra ver É uma proposta justa, meu cliente está satisfeito É, achei que seria justa mesmo Então tá tranquilo Assinamos com o The Light agora O garoto que a gente pagou 14 milhões É o nosso novo jogador Zagueiro reserva já completa Agora a gente precisa dos laterais, né Principalmente o lateral esquerdo Temos a opção aqui do Teles 27, 27, 11 milhões Aqui o Felipe Luiz Hernandes A gente não sabe o over dele, né E o Aaron Martin Vamos pra partida contra o Paris Saint-Germain Vamos ver se a gente vence Ih, olha aí o Mané 3x1 2 do Mané 1 do Belote Esse é o time que eu conheço É claro Os caras estavam totalmente ali, ó Sem ninguém, tá ligado? Só o Trap, Kurzawa Mas enfim Metemos a rafada Nice, velho Vamos ganhar essa grana Ah, fracassa a transferência, velho Ah, Sturge, seu safado, velho Tem muita gente falando Mu, traz de novo o Firmino Firmino pro seu time, cara É Não foi o que vendi ele Foi o próprio Klopp Eu já assumi o Liverpool Sem o Firmino Pra quem não sabe E agora a gente tem que ir atrás Vamos ver Vocês estão falando Muita gente falando Não foi pouca, não Roberto Firmino tá aqui Hum, no Real Madrid, velho Caramba 52 milhões É um valor carinho, hein Será que ele sai do Real? Eu já sei qual o meu armador Eu quero pro meu time, velho Lo Celso O cara tá jogando demais E eu falei pra vocês Que a gente precisava de um meu armador E acho que ele é a melhor opção Pra gente por enquanto Potencial 85 Já pro ataque Gonzalo Guedes Vocês conhecem, cara? Ele é outro também Que eu queria trazer, né? Tá aqui, ó 22 anos É esse mesmo, mano Esse que é o monstro, cara Houve 79 Potencial Vou mostrar pra vocês É de 89 Só isso Só 89 Gonzalo Guedes, mano Tem que vir pro nosso time Tá baratíssimo, velho 18 milhões Agora é o seguinte, rapaziada Temos aqui Semifinais Contra a Juve Vamos ver se a gente vence Por favor Vamos 100% de novo A Juventus vem ali Comandes o kit Olha aí Não é o time 100%, né? E 3x0 Manézinho Tá jogando demais, amigos O Igenolo também fez E tamo na final Oferta transferência Para André Robertson Olha aí E chegou alguns outros Relatórios finais aqui Sobre outros jogadores Seguinte, rapaziada Felipe Luiz Atlético de Madrid Recebeu uma oferta Do Benfica Para vender ali o jogador Por 15,400 Será que Felipe Luiz vai sair? A gente tem que correr atrás Se a gente quiser ele, né? Mas enfim Vamos ver o relatório final Sobre o Benjamin Lateral esquerdo 25 anos 26 milhões, cara 82 o over Jesus Valerro Zagueirão 19 Hum Olha aí Bom jogador, cara Valor não tá tão caro Mas a gente pagou muito barato O Delight Não vamos nem reclamar Theo Hernandes Lateral esquerdo 21 anos Over 79 120 mil salário Mais um lateral Olha aí o Iron Martin, ó 18 milhões O seu valor Salário baixo Tá legal Over 80 Acho que é uma boa, hein? Enfim Oferta aqui para o Robertson Nosso lateral esquerdo Pode estar de saída Olha aí, mano Dá pra gente pedir um valor alto nele Com 25 anos Over 78 Até 28 milhões A gente pode pedir Então vamos negociar Ele vale 12,500 Nossa primeira oferta Então vai ser uns 26 e... 600 Eu acho que é uma boa oferta, mano Vamos ver pra quanto Que eles vão baixar Que? Não Tá louco Proposta então aqui De 24 e 900, meu Só pra ver o que eles vão falar Acho que é um bom valor Não 19,500 Não Tá louco 25 milhões A gente fecha o negócio agora, velho 25 milhões Vamos lá Não queremos que a negociação fracasse Estamos dispostos a pagar 25 Que você está pedindo É nóis, muito obrigado Vendemos então para o Vidarreal Vamos lá pra grande final aqui então Contra o Barcelona Que a gente já venceu E Mané artilheiro, cara Da competição Vamos meter pau nele de novo Vencemos por 2 a 0 Primeiro jogo Vamos ver se a gente consegue ganhar Esse aqui de novo E... Vitória nos pênaltis 4x3 Mané de novo, mano Mané tá jogando demais, parceiro Isso é louco E é isso Ganhamos mais 5 milhões Boa Fomos bem demais, velho Vencemos a Copa América Challenge Temos oferta também Para o Lazar Markovic Vamos lá Tô vendendo todo mundo, parceiro Da última vez os caras aceitaram ali, ó 19,500 Só que ele não quis sair, né Vamos ver se a gente pede um valor Mais ou menos igual Vamos começar mandando uma proposta aqui então De... 20 milhões Somente, velho Sou parceiro demais O valor atual é 17 Acho que 20 é um valor justo, velho Vamos ver o que eles vão falar 18 e 100 Ok Vamos fechar no meu termo Vamos fechar no meu termo, parceiro 19,500 aqui A gente tá... Tá de boa Vai Fechado Vamos pagar o seu valor Aí, ó 19,500 Boa, rapaziada Esse jogador eu não vou usar mesmo então Quanto mais dinheiro melhor Tô falando A gente tem muitos jogadores Tem muito elenco Já o Arnold Eu não vou emprestar Vou continuar com ele Ele é um cara que evoluiu pra caramba, né Vocês estão ligados Eu já disse isso pra vocês Vamos ver se a gente consegue fechar alguma negociação Vamos dar uma olhada Felipe Luiz agora recebeu pelo Porto Olha aí, mano O cara quer comprar ele demais Ah O cara não sai Nosso time ninguém quer sair, velho Transferência pra gente vender o Salah Hum... 68, velho Dá pra gente pedir bem mais que 68, tá ligado? Mas... E aí? Será que a gente vende o Salah? Vou perguntar pra vocês lá nas redes sociais Poderam pedir até 110 milhões, cara Vamos colocar aqui então que a gente vende ele por uns 90, tá ligado? É, e por enquanto a galera tá falando aqui que não Não, melhor não Não vende ele O que vocês acham? Comente aqui embaixo se devemos vender ou não Enfim, cara É muito chato a gente tentar vender os caras E os caras não querem sair, tá ligado? Poxa, isso é ruim demais, velho Ah, vamos lá atrás de um lateral então esquerdo Se for ver um lateral bom A melhor opção é o Lucas Hernandes Ele pega de zagueiro também Só que é o seguinte O potencial dele é 87 O cara é monstro O valor não tá tão caro Então, se a gente quer um lateral esquerdo bom Eu acho que é ele Temos também o Grimaldo Só que o Grimaldo já tá valendo entre 47 Aí já fica bem caro, né, velho Temos o Felipe Luiz Que vai custar aí uns 18, 16 milhões O Mendy também tá bem caro, rapaziada Ah, deixa eu ver o Teles O Teles também é bom Tem potencial 86 O cara é monstro, velho Só que ele acabou de entrar nesse clube E não irá se transferir novamente Então, eu acho que as únicas opções que a gente tem aqui É o Martin O Sar, que pega de lateral esquerdo, né E o Lucas Hernandes, velho E aí? Vou fazer a votação com vocês Vocês vão decidir Tem gente falando pra eu tentar pegar o Alaba, cara Mas o Alaba, tipo, eu não tenho muita grana pra isso Até tenho, tá ligado? Mas eu tô reservando pros jogadores estrelas, velho Olha aqui Temos 102 milhões, certo? Pra gente gastar muita grana já era, velho Aí não vai ter como vir Firmino Esses outros caras aí, entendeu? Então, ó Nova oferta agora Novamente pelo Robertson Da última vez o cara não saiu Será que agora ele vai? Vamos tentar de novo, velho Da última vez a gente mandou proposta de 25 milhões E os caras aceitaram, né? Então Vamos tentar aqui 27 e 300 Pra ver se a gente consegue chegar nos 25, tá ligado? Vamos ver 21 e 100 Não 26 e 100 Então Vamos ver Vamos fechar o negócio E aí? 24 e 500 Não 25 e 500 Nós fechamos o negócio agora, velho E aí, ó Normal que você queira isso Beleza Valor justo Fechado Vamos ver se o cara aceita dessa vez Acho que o salário dele acaba sendo muito caro às vezes, né? Não sei Tá Se a gente conseguir vender esse jogador aqui Aí sim a gente pode ir talvez pro Alaba Ou Marcelo E aí? O que vocês acham? Markovic foi vendido Mais de 6 milhões Boa Oferta pelo Lovren Não Aí não, né? Alaba lateral esquerdo 54 e 500 88 over do monstro, velho É, rapaziada Eu não sei se a grana vai dar, tá ligado? Quer ver? Vamos ver Quanto mais ou menos eles vão pedir 68 a 95 milhões A gente não tem essa grana, tá ligado? Não tem como, velho Já o Marcelinho a gente até talvez conseguiria, cara Mas mesmo assim também é muita grana Então por isso eu prefiro nos jogadores mais jovens Porque eles vão evoluir Eles vão chegar nesse nível em uma temporada Pra Champions eles vão estar prontos, tá ligado? Essa que é a parada Pra Champions eles vão estar preparados E a votação ganhou aqui da gente pegar o Hernandes, rapaziada Só que falaram a gente pegar o Teu Hernandes Só que o Teu Hernandes evoluiu até o Over 85 Esse que a gente vai pegar evoluiu até o Over 87 Então ele tem mais potencial, tá ligado? Ó, o Teu tá aqui, rapaziada 16 milhões só com o salário dele 120 Salário 55, tá vendo a diferença? Vamos lá, vamos aqui então Propor compra para o Lucas Hernandes Primeiro eu quero fazer uma troca de jogadores Ó, eu tenho bastante jogadores Então se você quiser alguém, ó A gente pode fazer aí, ó Aquele bem bolado, ó Joe Gomes E aí, tão afim? Só vamos considerar se, rapaz, uma taxa adicional de 27 Não, eu vou perder muito dinheiro Nem, nem ferrando Mais de 7 milhões talvez, cara Mas eu acho que aí a gente já cagou na negociação, né, velho? Vai perder muito dinheiro usando aquele zagueiro Não Vamos tentar de novo Vamos encerrar Não dá desse jeito Vamos lá conversar então Propor compra aqui Começando É... Com uma oferta Deixa eu ver Ele vale 21 Vamos mandar então 25 e 100 Vamos ver 33 e 200 Não, então dá pra gente pedir bem menos Olha aí, tá vendo? 27 e 600 Eles já vão ficar meio assim de aceitar Quer ver, ó 30 e 400 Diminuíram, ok 28 e 610 É bem quebrado esse valor Mas vamos lá 29 e 500 E por fim 29 milhões Eles aceitam Quer ver? Vamos ver Aceitamos Que bom que chegamos ao acordo pra fechar o negócio Hernandes vai esperar o seu contato Pra discutir o contrato Por enquanto é isso Até a próxima Valeu É isso, mano Tamo vendendo bem Tamo contratando bem Eu tô achando que o time vai ficar forte Agora a gente vai pro lateral direito, né? Mas isso tudo só no próximo episódio Não esqueça de se inscrever no canal Seguir nas redes sociais Pra me ajudar nas votações Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí